A clínica da criança passa a atender em novo horário as crianças que precisam ser, por exemplo, vacinadas contra a Covid-19. Coloca a Dai Oliveira aqui pra mim, por favor, que é quem traz as informações completas. A gente tá vendo, né Dai, o aumento de casos de crianças contaminadas com a Covid-19. Isso, então, acende um alerta para os pais que estão em casa, pra entender a importância da vacinação infantil. Bom dia. Oi, Rude, bom dia. É isso mesmo, olha, e a preocupação é tão grande e a gente fala direto sempre da importância da vacinação de adultos e crianças, né, porque agora vimos aí muitas crianças positivando para a Covid-19, que essa mudança de horário ali na clínica da criança é justamente pela redução de profissionais para o atendimento da população, já que muitos estão afastados com síndromes gripais ali na clínica da criança. Então, antes, eles estavam fazendo atendimento direto, a partir das 8 da manhã até as 4 e meia da tarde. Agora vai reduzir um pouquinho e eles vão parar para o almoço. O atendimento será feito das 8 às 11 da manhã, pausa para o almoço, retorna 1 hora da tarde e vai parar às 4 horas da tarde. Crianças de 5 a 11 anos podem ir acompanhadas dos pais ou responsável pela tutela legal para receber a vacina da fabricante Pfizer, né, que vai imunizar a criança contra a Covid-19 e recebemos agora mais 600 doses do Ministério da Saúde por meio do governo do estado de Mato Grosso do Sul da Coronavac. Então, crianças com 7 anos, a partir de 7 anos até 11 de idade, podem receber a vacina da fabricante Coronavac. 600 doses já estão disponíveis lá na clínica da criança. O horário é o mesmo, lembrando que é necessário levar a documentação da criança, os pais também para comprovar que são pais ou responsável legal. A clínica da criança fica ali na rua Egídio Tomé, no cruzamento com a rua Eteuvi, no custódio de Queiroz. Então, reforçando o novo horário de atendimento, das 8 às 11 da manhã e a partir da 1 da tarde até às 4 horas da tarde. Os profissionais com síndromes gripais foram afastados, farão agora os exames necessários para saber aí qual o veredito, qual o diagnóstico. Covid-19, H3N2, mas por conta da segurança da própria população e também dos outros colaboradores que ali estão. É necessário fazer esse afastamento, medida de biossegurança e por isso eles fizeram essa mudança de horário. Claro que se houver a retomada do horário antigo, eles irão avisar e a gente vai avisar aqui também. Mas, para os pais que estão assistindo, que estão em casa, é importante levar as crianças para se vacinarem. E, Rude, eu vou devolver para você aí tempo aqui na Lagoa, já nublado. Vou pedir até para o nosso cinegrafista mostrar um pouco. Venta muito, inclusive, se for necessário, já precisamos mudar a locação aqui, até mesmo para nos abrigar, porque já começa a chuviscar neste momento e eu volto com você aí no estúdio. Rude.